Música Olá meninas da Shape, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês sobre como a gente pode fazer um processo de emagrecimento saudável sem fazer dietas tão restritivas A gente vê por aí pessoas conduzindo alguns manejos nutricionais com o intuito de ter melhores resultados, inclusive retirando algum macronutriente importante como o carboidrato, geralmente que acontece, ou a proteína Diante de uma avaliação bem feita de um paciente a gente até pode desequilibrar um pouquinho esses macronutrientes Mas a gente tem que ter muito cuidado quando for fazer isso e fazer isso por um período limitado A gente tem que saber que essa pessoa não pode ter o risco de ter um colesterol aumentado que ela não pode ter uma propensão a ter cálculo renal ou um ácido úrico alto porque isso pode fazer com que essa pessoa aumente mais essa condição e desenvolva então essas disfunções com mais facilidade Agora, por que que muitos profissionais orientam dessa forma? Aumentar mais, dar uma dieta hiperproteica em detrimento de hipoglicídica Por que? Nessa condição, a gente sabe que os picos de insulina não ocorrem É nessa condição de hipoglicênico que ocorre o aumento da nossa gordura corporal E é isso que a gente não quer que aconteça Principalmente quando a gente está num processo de emagrecimento Então, se consumirmos a proteína em quantidades adequadas Proteínas de bom valor biológico Proteínas que tenham baixo teor de gordura Sempre preparadas de uma maneira adequada também Grelhado, assado, cozido Ou então, os carboidratos de baixo índice glicêmico Sempre a versão integral Também em quantidades adequadas E bem fracionados ao longo do dia Para não haver realmente sobrecarga por um período Desta forma, o nosso corpo vai começar a sinalizar Que ele está tendo tudo aquilo que ele precisa Só que em menor quantidade Para que ocorra esse déficit calórico Então, eu vou consumir menos e gastar mais E dessa maneira, ocorrer um emagrecimento saudável Gradual De maneira a não ter déficit nutricional De maneira a não ter estresse físico nem mental De objetivo Veio